E uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né, que eu representei Me pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha E ela sentou de vez Sentiu pra relaxar e eu relaxei, gostei E ela sentou de vez Sentiu pra relaxar e eu relaxei, gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sucesso meu parceiro cego abusado Bora cego Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Que eu representei Me pedindo pra parar e você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha E ela sentou de vez Pediu pra relaxar e eu relaxei, gostei E ela sentou de vez Pediu pra relaxar e eu relaxei, gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha O som do verão Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Olha o solinho do verão Todo mundo, todo mundo Olha que eu vou te ensinar, vem que o molejo aqui é bom Eu vou te ensinar, vem que o molejo aqui é bom Chama aí tuas amiguinha aqui pro meio do salão Chama aí tuas amiguinha pro desafio Pra tocar na academia, esse é sucesso do verão Quero ver geral fazendo empim na bunda e desmo E são Gilbala, oficial Raquel de novo Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Olha que eu vou te ensinar, vem que o molejo aqui é bom Eu vou te ensinar, vem que o molejo aqui é bom Chama aí tuas amiguinha aqui pro meio do salão Chama aí tuas amiguinha pro desafio Pra tocar na academia, esse é sucesso do verão Quero ver geral fazendo empim na bunda e desmo E chão Pra tocar na academia, esse é sucesso do verão Quero ver geral fazendo empim na bunda e desmo E chão E chão E chão E chão E chão Exclusivo Luiz Henrique Divulgações O novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem 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 O Gilbala que te chama o desafio foi lançado pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão em baixo, vão em baixo, vão em baixo Música Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Gilbala Oficial O novinhado popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem 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 O Gilbala que te chama, o desafio foi lançado Pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo Vão embaixo, vão embaixo, vão embaixo Ou vão embaixo, vão embaixo Pra aquelas que vão embaixo, vão embaixo Olha menina, todas se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Você não vai contraindo, contraindo Contraindo, 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 contraindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, 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 contraindo Valmir, Mendonça, promoções Estourou Maravilha Projeto Raimundo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Vai tocar na Grécia No mundo todo O rei do batida É mais um lançamento para as janazas que gostam de bater a raba no chão Catuaba na mesa, bala na mente, a novinha batendo a bunda no chão Catuaba na mesa, bala na mente, a novinha batendo a bunda no chão Com a mãozinha na cabeça Desce, vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça Catuaba agora sim A catuaba do amor Tomou Transou Exclusivo Luiz Henrique Divulgações É mais um lançamento para as janazas que gostam de bater a raba no chão É mais um lançamento para as janazas que gostam de bater a raba no chão Catuaba na mesa, bala na mente, a novinha batendo a bunda no chão Catuaba na mesa, bala na mente, a novinha batendo a bunda no chão Eu disse vou medindo a sua safadeza Desce, vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça Desce, vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça Eu disse vou medindo a sua safadeza Desce, vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça Desce, vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça Eu disse vou medindo a sua safadeza Desce e vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça Desce e vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça Eu disse vou medindo a sua safadeza Desce e vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça Desce e vai descendo, desce Com a mãozinha na cabeça O som dos universitários O som do paredão É hit É hit Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Sucesso Pra tocar no palinho Vai Da academia é a mais top Rainha do Instagram Sempre fui gamado nela E ela só dizia não Mas de tanto tentar Não é que um dia eu acertei O convite foi simples E brincando eu falei Eu disse bora Vamos tomar uma Bora Vamos tomar uma Toma uma Eu disse bora Vamos tomar uma Bora Vamos tomar uma Toma uma E partimos pra vibe E a novinha desandou Depois nós cinco Guaraci Começou a mexer o popô E bunda Ela mexe bunda Sobe e desce bunda Sexta, sexta, sábado e domingo Mexe bunda Ela sobe bunda Ela desce bunda Sexta, sexta, sábado e domingo Mexe bunda Da academia é a mais top Rainha do Instagram Sempre fui gamado nela E ela só dizia não Mas de tanto tentar Não é que um dia eu acertei O convite foi simples E brincando eu falei Eu disse bora Vamos tomar uma Bora Vamos tomar uma Toma uma Eu disse bora Vamos tomar uma Bora Vamos tomar uma Toma uma E partimos pra vibe E a novinha desandou depois Dois cinco, o Guaraci começou a mexer O pão-pão e bunda Ela mexe em bunda, sobe e desce Bunda, sexta, sexta, sábado E domingo mexe em bunda Ela desce em bunda, ela sobe Bunda, sexta, sexta, sábado E domingo mexe em bunda Mais um do rei do batidão Bombim, denunça, promoções Eu disse bora, vamo tomar uma Bora, vamo tomar uma, toma uma Eu disse bora, vamo tomar uma Bora, vamo tomar uma, toma uma Tatuaba agora sim A tatuaba Transão Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E a galera que tá solteira Que curte o rei do batidão Joga a mão pra cima e faz o que? O que? Eu disse Uou Uou Faz o que? Faz o que? Faz o que? Eu tô tirando minha braba e tá do jeito que ela gosta A nova posição é o tal do soca-soca Mulheres na frente Os homens vêm por trás Esse tal de soca-soca tá gostoso por demais Mulheres na frente Os homens vêm por trás Esse tal de soca-soca tá gostoso vai Eu disse soca, soca So, 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 soca Soca, soca Do jeito que ela gosta Eu disse soca, soca So, 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 soca Soca, soca Do jeito que ela gosta O hit é estoura, essa é a nova sensação E quem tá tocando é o rei do batidão O hit é estoura, essa é a nova sensação E quem tá tocando? Eu disse soca, soca So, 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 soca Soca, soca Do jeito que ela gosta Eu disse soca, soca So, 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 soca Soca, soca Do jeito que ela gosta Eu tô tirando minha braba E tá do jeito que ela gosta A nova posição é o tal do soca, soca Mulheres na frente Os homens vêm por trás Esse tal de soca, soca Tá gostoso por demais Mulheres na frente Os homens vêm por trás Esse tal de soca, soca Tá gostoso, vai Eu disse soca, soca So, 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 soca Soca, soca Do jeito que ela gosta Eu disse soca, soca So, 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 soca Soca, soca Do jeito que ela gosta Olha que o hit é estoura Essa é a nova sensação E quem tá tocando é o rei do batidão O hit é estoura Essa é a nova sensação E quem tá tocando? Por isso soca, soca So, 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 soca Soca, soca Do jeito que ela gosta Eu disse soca, soca So, 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 soca Soca, soca Do jeito que ela gosta Aplamações 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 Luiz e Henrique Divungações Esse sim é moral E hoje tá tudo favorável, no bolso já tá suave Na mesa já tá meu como, lá fora já tá minha nova Essa menina tá chamando atenção E quando ela passa, geral fica gamadão Que portaria da porra, uma da frente e outra atrás Deixa o circo, pega fogo e senta no colo do pai Ou sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Ou sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Ou senta, senta, senta porra, senta, senta, vai caralho Senta, 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 porra, senta, senta Vai caralho, senta, 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 porra Senta, 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 vai caralho Senta, 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 porra Vai caralho, sai em cima, em baixo No colo do pai, sai em cima, em baixo Lança em cima, sai em baixo Senta no colo do pai Sucesso da aventura Tamo junto Isso é só de paz Luiz Henrique Divulgações Hoje tá tudo favorável No bolso já tá suave Na mesa já tá meu combo Lá fora já tá Essa menina Tá chamando atenção E quando ela passa, geral fica agamadão Que pontaria da porra Mas na frente eu tô atrás Deixa o circo pegar fogo e senta no colo do pai E vai, e vai E sarra em cima, sarra em baixo Senta no colo do pai Ou sarra em cima, sarra em baixo Senta no colo do pai Ou senta, 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 porra Senta, senta, vai caralho Senta, 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 porra Ou sarra em cima, sarra em cima, sarra em baixo Senta no colo do pai Ou sarra em cima, sarra em baixo Luiz Henrique Divulgações 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 Luiz Henrique Divulgações